Oi pessoal, meus vídeos de comentários vão ser assim agora. Eu achei bem melhor que a maneira que eu fazia antes. É, mas fala sério, ficou legal, não ficou? Tá bom, peraí. Falando sério agora, eu vi um post em um dos grupos de The Elder Scrolls brasileiros em que eu tô no Facebook, alguém pediu pra alguém refutar esse vídeo do Yerak. E então eu resolvi fazer esse vídeo, não necessariamente refutando o vídeo inteiro, mas refutando o que tá errado e comentando sobre o que tecnicamente está certo. Eu assisti o vídeo inteiro antes de começar a gravar isso, e eu posso dizer que na primeira metade do vídeo, quando o Yerak fala bem mais do contexto que levou a Guerra Civil, não tem muita coisa errada não. Pode ter uma coisa ou outra errada, ou uma coisa ou outra mais incompleta, só parte do que ele poderia falar, mas tecnicamente errado, não tem quase nada não. Já na segunda metade do vídeo, meu, como o Yerak falou merda, mano. Quase tudo que ele falou, quase, tá muito errado, mano. Mas só pra deixar uma coisa bem clara aqui, eu não tenho nada de pessoal contra o Yerak. No meu primeiro vídeo, comentando sobre um vídeo dele, né, sobre o racismo e o In-realm, pra ser mais específico, eu só fui mais duro e agressivo porque eu achava que ele apoiava os Stormcloaks mesmo. Eu não sabia que ele era Newton naquela época. O que eu não gosto, mesmo no Yerak, é que, mesmo sendo neutro, ele é muito superficial. Assim, no vídeo sobre o racismo e o In-realm, ele deixou passar diversos aspectos que contradiriam completamente as conclusões dele, enquanto que nesse vídeo que eu vou comentar, ele também deixou passar muita coisa, mano. Ah, e antes que eu me esqueça, como no último vídeo teve um bando, uma legião, um exército de fanboizinho imbecil, que não aguentou o fato de eu ter criticado o vídeo do Yerak, eu já vou logo avisando. Se o seu comentário só tiver insultos ou ataques pessoais a mim, se não tiver nenhuma crítica construtiva, nenhum contra-argumento ou algo que o seja, o seu comentário será apagado. Se você tá tristinho porque eu critiquei o vídeo de um youtuber que você gosta, vai chorar na sua cama, e não nos comentários do meu vídeo. Seu fanboizinho arrombado do caralho. E mais uma coisa sobre essa minha nova maneira de fazer vídeo comentário. Se você gostou, já deixa o seu like, vai ajudar bastante. Ok, com tudo isso já explicado e bem claro, eu acho que eu já posso começar a minha revisão do vídeo. Então, vamos lá. E aí caras, aqui o Yerak novamente com Skyrim, continuando com os vídeos sobre a Guerra Civil, e hoje é a vez da gente analisar algumas atitudes do Império. Afinal, alguns dizem que essa organização só existe pelo bem dos humanos e que é a sua única chance de sobrevivência, mas até que ponto isso faz sentido? O Império é realmente bom para aqueles que são governados por ele? Então, bora lá pro vídeo. Pra começar, eu vou falar de uma forma bem resumida sobre as origens do Império, só pra dar um norte nesse vídeo, não vai ser nada muito complexo, tá? Basicamente, o Império foi dividido em algumas eras, marcadas pelos seus melhores imperadores, entre aspas, porque, apesar de serem os comandantes, não havia o título em alguns casos. O primeiro Império foi criado por Santa Alessia, que havia liderado seus companheiros escravizados contra os elfos. Como consequência da sua libertação, o seu povo acabou se agrupando, formando essa organização. Mas, em determinado momento, chegou ao fim. O segundo Império foi formado por Remansarodil, que conseguiu repelir a invasão de Akavir, o continente ao lado de Tanriel, mas, ocasionalmente, esse também chegou ao fim. Até que, em um determinado momento, apareceu um carinha desconhecido que reformou o Império e começou um plano meio megalomaníaco. Um tal de Tiberseptim. Ele começou a aumentar o Império, dominando cada uma das províncias. Primeiro com Skyrim, depois Highrock e, então, Hammerfell, controlando, assim, todas as terras dos humanos. Depois, partiu para Black Marsh e Morrowind, que se renderam através de tratados. Então, investiu para Somerset Isles e Valenwood, que ofereceram muita resistência porque eram o atual segundo Aldmeri Dominion. E, para terminar, foi a vez de Elsewhere, que tinha alguma ligação com o Dominion, não exatamente aliados, mas eram parceiros, vamos dizer assim. Só que a gente não sabe como essa daí foi conquistada exatamente. O ponto é que, sob o comando de Tiberseptim, o Império conquistou todo o continente de Tanriel, atingindo seu auge. Em determinado momento, ele morreu, mas o Império continuou e, com isso, vieram novos objetivos. Tanriel era pequena para esses planos e o principal foi a tentativa de conquistar o continente de Akavir. Resumindo a história, o Império investiu muito esforço nessa tentativa e falhou miseravelmente, sendo repelido das novas terras com muita facilidade. Em seguida, veio a famosa Crise de Oblivion, que enfraqueceu pra caramba o Império e, como consequência, isso iniciou um processo de independência para várias das províncias. Primeiro foi Black Marsh, que se desvencilhou facilmente por suas terras não poderem ser invadidas por humanos. Morrowind foi quase toda destruída pela erupção do seu vulcão. Somerset Isles, Valenwood e Elsweyr se tornaram independentes uma a uma e formaram o terceiro Old Mary Dominion, que a gente conhece hoje. E então veio a guerra dessas duas organizações, o Império com os humanos e o Dominion com os elfos e Khajiits. Depois de várias baixas, os dois lados assinaram um tratado de paz e, como consequência direta, Hammerfell se libertou do Império e Skyrim iniciou também um processo de independência com a Guerra Civil. Mas, Herak, por que você estava falando disso tudo? É pra dar um mínimo de contexto, cara. Vocês vão entender a partir de agora. A princípio, cada província vivia por conta própria, então o Império com o Tiberseptin resolveu que queria comandar a todos. Por que que decidiu isso? A gente só consegue especular. Segundo as lendas, o Tiberseptin se encontrou com os Greybeards lá em Skyrim, que disseram que ele estava destinado a governar todo o continente. Talvez eles disseram isso até porque ele era um Dragonborn, mas enfim. Esse daí pode ter sido o estalo pra toda essa ambição. Talvez o Império e o Tiber acreditassem que a sua forma de governar fosse melhor do que deixar os bárbaros cuidarem de si. Independentemente de qual fosse a motivação, como um dominador de uma colônia, sendo que mais da metade dessas daí, apesar de terem sido conquistadas, a gente pode dizer que elas ofereceram pouca resistência e aceitaram essa condição, o Império se tornou responsável por essas províncias e com isso vieram direitos e deveres. Sim, apesar de algumas pessoas não perceberem isso, o Império obtinha vantagens. Pra começar com os impostos vindos de todas as regiões, cada rei, cada mercador e cada camponês tem que pegar suas suadas moedinhas pra sustentar todo esse sistema. Outro ponto é que os guerreiros aptos são direcionados pro exército imperial, pegando aí como exemplo em Skyrim, a legião é composta quase totalmente por nórdicos, o próprio Ulfric no passado já teve do lado imperial. Além disso, dominando todas as regiões é praticamente o mesmo que você não ter grandes inimigos, né? Basta manter o controle sobre elas. Claro que pra isso eu tô deixando de lado aí os outros continentes. Tá, então o Império tem os direitos. E quais são os deveres? De cara, a primeira obrigação é garantir a segurança e a ordem da província. Eles devem ajudar nos conflitos internos, acabar com ameaças como os dragões, por exemplo, ou grupos rebeldes que supostamente vão contra a lealdade do Império. Usando aí novamente Skyrim como exemplo, eles colocarem um fim à organização Stormcloak, acabando tão bem com a guerra civil, é uma obrigação do Império para com os outros cidadãos. Porque pensa comigo, os que estão do lado dos Stormcloaks, beleza, eles estão renegando o Império, e por isso eles não têm direito de reclamar de nada. Mas os que apoiam e continuam leais ao Império, estão passando por uma guerra civil de mais ou menos 25 anos, que acaba trazendo miséria pra toda a população. Então, pra esses daí que continuam leais, e até pros neutros, o Império tem a responsabilidade de garantir a segurança. E aí como vários dizem que o Império pode acabar com a guerra civil no momento que ele quiser, só enviar alguns reforços, coisa que eu pessoalmente não acredito porque o buraco é mais embaixo, mas pra quem defende isso como uma verdade, então a gente tem aí uma prova de que eles estão se lixando pro povo de Skyrim. Deixa esses otários aí lutando pra lá, enquanto a gente faz aí qualquer outra coisa que seja mais importante. Eu não acredito nisso, até já falei em outro vídeo que pra mim tem alguns indícios que o Império não envia reforços porque ele não pode. Tanto porque tem que defender as posições fundamentais como a própria Cerro Deal, seja porque tem que resolver outros problemas em Cerro Deal também, que pelos últimos relatos, tá em decadência total. Mas aqui a gente tem algo que todo mundo tem que concordar. Ou eles não mandam reforços porque não podem, e aí isso é um sinal de que o Império não é tão forte quanto todo mundo defende, ou então eles não mandam porque estão se lixando pro povo de Skyrim, e aí nesse momento estão falhando com a missão deles. Você não pode dizer que o Império tá bem, tá forte, é o único que pode lutar contra o Aldmeri Dominion, e ao mesmo tempo falar que ele se preocupa com o povo nesse caso. Pausa, pausa, pausa. Ah, o que é isso? Por mais lógico que pareça o raciocínio do Irak nesse caso, não é verdade. O próprio General Tullius revela que o Imperador mal manda reforços para Skyrim, não porque ele não liga para Skyrim, mas porque ele tem como prioridade manter Sirodil preparada para a próxima Grande Guerra contra o Aldmeri Dominion. Ele fala literalmente que a maior parte da legião está mantida na fronteira sul com o Aldmeri Dominion, e que o Imperador não pode arriscar enfraquecer as defesas de Sirodil. E ainda diz que a Guerra Civil em Skyrim não passa de um teatrinho antes do show principal que será essa Segunda Grande Guerra. Isso sem contar que o Império de Sirodil, pelo menos desde Tiber Septim, vem dando um bom grau de autonomia às outras províncias do Império. High Rock, a terra dos Bretons, por exemplo, passou quase todo o Império Septim sendo composta por centenas de pequenos reinos que estavam constantemente em guerra entre si. E em Hammerfell havia a Guerra Civil entre os Crowns e os Four Bears. Aí você fala, então o Império deveria ter acabado com essas guerras e restaurado a paz. Aí eu te pergunto, se o Império tivesse feito isso, você tem certeza de que você não veria isso como um sinal de autoritarismo por parte do Império? Se o Império não se mete, você diz que ele é frouxo e não quer manter a paz em suas províncias. Agora, se ele se metesse, você realmente não diria que ele estaria sendo autoritário e não ligando para a cultura dos povos das suas províncias? Levando em conta como Tamriel é um ambiente bem hostil e violento, tanto dentro quanto fora da política, se Serodil quisesse se meter em todo e qualquer conflito regional de todas as províncias do Império, aí sim que haveriam rebeliões em todo lugar. Especialmente em Skyrim. Nem preciso dizer porquê, né? Ok, dito isso, bora voltar para o vídeo. Outra responsabilidade é garantir as liberdades desses povos. Como principalmente a que a gente mais viu em destaque aí, a liberdade religiosa para eles acreditarem na crença que bem entenderem. Dito tudo isso, agora que eu já dei uma explicada aí nos ganhos e nas responsabilidades que o Império assume quando ele resolve colonizar, entre aspas, as outras províncias, tá na hora da gente ver o que realmente é feito e o porquê que essa organização não é lá muito flor que se cheire. Começando aí com mais básicos, se você for pegar em Morrowind, que se passa nessa mesma província dominada pelo Império, há duzentos e alguns anos antes dos acontecimentos de Skyrim, ou seja, antes de começar o processo de independência que eu falei, então o Império, apesar de não estar no auge, ainda mantinha controle sobre todo o continente. Logo de cara, no início do jogo, as primeiras sidequests envolvem alguns oficiais imperiais tomando itens de cidadãos, cobradores de impostos sobretaxando o povo, inclusive dá pra você ver ali umas casas feitas quase que de pau a pique enquanto tem que ficar pagando taxas em troca de sabe-se lá o quê. Chega a ser um absurdo essa situação. Já em Oblivion, o Império no geral é mostrado como grandioso e justo, mas vale lembrar que o jogo se passa na capital imperial, em Sarodil, onde, pela lógica, seria o pináculo das boas virtudes do Império. Esse jogo aí se passa no exato momento da crise de Oblivion e é daí em diante que tudo começa a desandar totalmente. Já partindo aí pra guerra contra Old Mary Dominion, o Império usou de todas as suas forças, então, obviamente, isso incluía vários nórdicos de Skyrim, Red Guards de Hammerfell e Bretões de High Rock, pra logo depois traí-los. Eu não vou entrar na discussão aqui de que o Império foi forçado a aceitar o tratado pra não perder a guerra e tudo mais, não foi, forçado não foi. Ele escolheu aceitá-lo, se isso daí foi uma boa estratégia ou não, se foi por boa intenção ou não, aí é que é discutível, mas não foi obrigado. Pausa, pausa, pausa! Ai, de novo essa falsa premissa. É sempre a mesma coisa. O Império podia ter lutado, mas ele escolheu se render. Não, o Império não teve escolha. A menos que você considere se matar e ter seu exército completamente destruído em uma guerra que você não pode mais vencer, como uma escolha. Eu até poderia explicar tudo aqui, citando o livro pra vocês, só que eu já fiz isso em um vídeo anterior, né, o meu especial de 4 de julho de 2019, comparando a Rebelião Stormcloak à Revolução Americana. E eu vou deixar o trecho lá, com legendas, obviamente, que explica direitinho o que eu quero dizer. Mostrarei todo o trecho em que eu falo sobre a Grande Guerra e também colocarei na descrição um link para o livro A Grande Guerra no site Livraria Imperial, pra caso vocês queiram, né, checar se eu tô certo ou não. E o link do meu vídeo inteiro também estará na descrição, pra quem quiser assistir. E pra quem tiver paciência de assistir, porque tem mais de 40 minutos. Mas isso ficará para o próximo vídeo, porque se eu fizesse tudo isso nesse vídeo, ele ficaria muito longo. E dificilmente muita gente iria assistir por causa disso. Então, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, e eu verei vocês no próximo vídeo. Log Thum. Log Thum.